Paula, bota tudo o único, mas você vê essa garota, ela bota a postura, faz tudo o único. Aplausos Vai pras costas, Leon, vai pras costas, Leon, vai pras costas, Leon, não tô na guarda não, Leon. Tá tirando a foto, né? Você tá dormindo. Ok, de novo. Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.